Muito boa noite aos amigos apresentadores da Rádio Jovem Pan. Queria deixar um abraço especial aí para o nosso Felipe Moura Brasil e também para o Augusto Nunes, seu compadre Augusto Nunes. Mas olha, Felipe e o pessoal aí da rádio, os ouvintes, com tantos escândalos de corrupção em nível nacional, ganhando essa repercussão toda na mídia, inclusive a mídia regional aqui no Piauí, a gente ouve muito falar sobre os casos aí de São Paulo, Rio de Janeiro, outros mais outros estados e tal. Pois bem, é curioso que a imprensa ainda não tenha voltado suas vistas para o que está acontecendo no Piauí, que ainda é o estado mais pobre da federação. Porque aqui já deveria ter acontecido uma investigação sobre esses escandalosos empréstimos obtidos pelo governador. do estado, que é do PT. Mas o pior é que muitos desses empréstimos têm uma destinação específica para a realização de obras públicas que são importantes para o Piauí, mas que na verdade terminam indo parar na conta única. E é uma história realmente muito longa. Só resumindo, o governador do Piauí, quando tomou posse no seu primeiro mandato, ele encontrou uma dívida de cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Quer dizer, essa dívida original, ela foi construída ao longo de 32 anos. E muitas obras impactantes, eu vou citar aqui apenas algumas delas, como a Rodovia Transpiauí, a construção de centenas de escolas e hospitais na capital, Teresina e também no interior do estado. Além da reforma urbana das principais cidades do Piauí, principalmente da capital, com o alargamento de avenidas, construção de prédios modernos para os órgãos públicos. O próprio centro administrativo, reformulação do Palácio do Governo. Na época fez-se também o estádio de esportes Alberto Silva, o Albertão, na esteira do chamado Milagre Brasileiro. Com esse endividamento, também se implantou o sistema Saniar. E foi possível dotar o Piauí de obras como o metrô de Teresina e o parque Poticabana. Esse parque compreende a urbanização de uma área imensa, outrora ignorada na zona leste, repleta de lagoas, de pântanos. E por meio do qual, desse modelo implantado com esses recursos, dessas obras, se criou espaços para a construção dos shoppings, que hoje existem em Teresina, que é o caso do Teresina Shopping, do Riverside, o próprio Shopping Rio Poti. Hoje, contudo, a realidade desses empréstimos é bem diferente. A dívida do Estado aumentou para aproximadamente 7 bilhões e meio de reais. Quer dizer, praticamente o valor do orçamento anual do Estado do Piauí. E esses recursos deveriam financiar infraestrutura e saneamento. Novas estradas, ligações de água, de esgoto. Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, não foi. E lamentavelmente. Quer dizer, outras obras surgiram no ideário do pessoal do governo. É importante ressaltar que esse governador já está no governo. É o quarto mandato. Quer dizer, o governo contratou empréstimos com bancos oficiais. Olha que absurdo. Para fazer duplicação de rodovias federais. Um escândalo que contou com a anuência da Assembleia Legislativa. Porque, na época, a então presidente Dilma Rousseff, ela se recusou completamente a investir recursos na duplicação das rodovias federais no acesso à Teresina, que é a única capital do Brasil que não tem rodovias federais de acesso duplicadas. Foi construído também, iniciada a construção de um rodoanel para supostamente tirar caminhões pesados do centro de Teresina. E esses empréstimos aí, um bilhão e cem milhões de reais. Aquelas estradas que inicialmente foram realizadas, no primeiro e no segundo governo, consumiram um bilhão e duzentos. Isso aí nós já temos praticamente o dobro da dívida, sem que até agora nenhuma delas, dessas obras mais recentes de que eu falei, tenha sido concluída. Mesmo depois de transcorridos sete anos e meio do seu início. Em 2018, no ano da eleição, o governador conseguiu mais dinheiro, mais empréstimos, mais novecentos e vinte milhões de reais, inclusive tendo que contar com autorização do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, e do desembargador federal Cássio Nunes, do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É impressionante. Estou mandando um resumo para o jornalista Renan Porto, com links para auditoria do Tribunal de Contas, para acesso ao link da própria Assembleia Legislativa, no tocante à autorização para esses empréstimos, e aos projetos que foram encaminhados, às mensagens que foram encaminhadas solicitando novos empréstimos, que agora, só agora, são dois bilhões e meio de reais, junto a um banco, o Banco Plural do Brasil, que, segundo o deputado Gustavo Neiva, está implicado no escândalo da Operação Lava Jato pelo envolvimento com o ex-governador Sérgio Cabral. É demais, é demais. Um grande abraço para todos aí. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.